Nos primeiros seis meses de reforço do policiamento nas fronteiras do país, mais de 115 toneladas de maconha e cocaína foram apreendidas. 11 estados foram monitorados. O balanço da primeira fase do plano estratégico de fronteiras foi apresentado hoje em Brasília. Além do tráfico, o alvo da fiscalização foi o contrabando. Só de cigarros foram 4 milhões e 400 mil pacotes, número oito vezes maior que no primeiro semestre do ano. A operação também recolheu 534 armas de fogo e prendeu 4.200 pessoas em flagrante. O ministro da justiça disse que na segunda fase da operação haverá um número maior de policiais. Nós temos investimento de 400 milhões de reais do plano estruturante daqui para frente, onde nós vamos estar em tendo operação com novos veículos aéreos não tripulados, nós vamos estar deslocando um pessoal novo que vai entrar por concurso público para as fronteiras, nós vamos estar construindo residências para fixação dos nossos homens e mulheres nas fronteiras, ou seja, é um plano estruturante em que inovações tecnológicas, reforço de pessoal, são a peça-chave para um bom desempenho que nós esperamos, nós vamos ter seguramento. As fronteiras brasileiras correspondem a 27% do território nacional e o maior desafio da segunda fase da operação é fixar os moradores nessas áreas, dando condições de sobrevivência com a maior presença do Estado. Mas você também cria um número muito maior de atividades lícitas em que as pessoas estão empenhadas. Então não é só marcar território para dizer aqui não entre, porque isso nós não temos nenhuma preocupação com relação aos vizinhos enquanto Estado, mas sim em relação à criminalidade, sim é mostrar, olha, aqui nós estamos presentes, aqui a Polícia Federal está presente, aqui o Exército Brasileiro está presente, as Forças Armadas Brasileiras estão presentes e isso, digamos, é um fator de grande dissuasão ao crime. A operação da Polícia Federal continuará permanentemente e nós repetiremos as operações com as Forças Armadas também no ano que vem. Portanto, haverá seguramente mais três ou quatro etapas dessa operação no ano que vem.